Sempre no meu coração, perto ou longe estarás E ao ouvir esta canção, sei que jamais me esquecerás Sempre no meu coração, na alegria e na dor Lembrarei com emoção, que um dia tive o teu amor Sempre no meu coração, perto ou longe estarei E nas minhas solidão, em minhas preces, rezarei E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares Guardarei teu vulto então, dentro do meu coração Bom dia, família amada Essa canção é muito antiga Quando eu tinha 10 anos, em São Sebastião do Paraíso Na casa da minha irmã, tinha um circo na frente da casa Que ela morava, e eu passei debaixo do pano E fui assistir o circo, e tava tendo um concurso De canto E quem é que ganhou o prêmio com essa música Foi a dona Glorinha, com 10 aninhos Aí eu ganhei uma estatueta Uma estatueta de jornadeiro, linda Fiquei feliz da vida Então é, recordar é viver Um beijo Bom dia, primo Tchau 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 Tchau